Você tá vendo aqui, gente? Eu comecei com zero SRF, que é uma criptomoeda. A cada navegada que eu dou, ele vai aumentando. E se você virar as costas para esta oportunidade, você vai colocar esta oportunidade real no colo de outras pessoas. O que poderia ser seu vai estar no colo de outras pessoas mais interessadas com um campo de visão mais amplo que o seu. Então, depois não reclama que você não consegue se estabelecer na internet e ganhar dinheiro. O problema é extremamente seu. Tudo bem com você? Tá preparado para ganhar dinheiro? Principalmente você que só tem um simples celular, o mais simples possível. Você conhece a metodologia Page to Click, onde você ganha dinheiro clicando? Pois é. Eu vou criar uma nova playlist e hoje eu vou fazer apenas uma apresentação da proposta de trabalho para vocês. E se você tiver computador, você vai ganhar triplicado, quadriplicado, 10 vezes mais. Você com o celular vai conseguir comprar o seu computador. Se você visualizar aqui, gente, eu tive um trabalhão para filtrar os verdadeiros sites Page to Click, onde você vai ganhar dinheiro clicando. São 34 sites onde nós iremos estudar ao longo do tempo. Se você tiver um pingo de esforço, você vai acompanhar essa nova maratona e vai ganhar dinheiro. Se você já gostou da ideia, se você já encontrou o valor, gente, é 34 sites internacionais que pagam de verdade, o que custa você se inscrever no canal para atingir mais pessoas que estão precisando se conectar com canais que realmente tragam a solução financeira para dentro da sua casa, cara. Tudo que você faz vai voltar. Então vai lá, se inscreva, compartilha e mexe o dedo no like. Por exemplo, eu tenho esse site aqui, que é uma extensão do Google Chrome, que é esse Surf Coin, aonde ele paga dinheiro com criptomoedas. Olha o cuidado que eu tive, cara. Eu coloquei aqui o nome do site, o link, o tipo de ganho, essa estimativa aqui nós iremos preencher juntos. Lembrando, não adianta ficar aqui durante apenas um dia, dois vídeos, três vídeos que você não vai compreender a técnica como um todo. Então você precisa acompanhar essa maratona. Tudo bem? Esse foi o meu cuidado para criar essa planilha. Eu já tenho aqui um dos sites aonde você também vai poder tirar proveito. Vale lembrar que o meu conteúdo é técnico. Eu não apresento somente o clique aqui ou clique ali para ganhar. Nesse sentido, as pessoas que se deparam com o canal técnico acham exaustivo. São pessoas que nunca irão conseguir aprender absolutamente nada. E quem não aprende não ganha dinheiro. Então se você tem aquele pingo de esforço, você vai acreditar em você. Não precisa acreditar em mim. Acredite na sua capacidade de aprendizado. Então está aqui. Ganhe criptomoedas navegando e pesquisando. Eu já tenho instalado aqui, ó. O Surfcoin está bem aqui, ó. Então a proposta desse site é o seguinte. Você, primeiro, vai instalar o Surfcoin no seu navegador. Você vai navegar e pesquisar nos sites que ele disponibilizam dentro do próprio navegador. Você vai ganhar criptomoedas por isso. E você vai ganhar aqui, ó. O Surfcoin, que é o SRF, que é criptomoeda. E você vai poder trocar por MFTs que valem dinheiro. Cara, desculpa. Isso merece a inscrição e um compartilhamento desse conteúdo. Você pode negociar. Você pode trocar. Você pode até doar para outras pessoas o que você vai ganhar aqui. Olha que coisa insana. E se eu abrir uma nova guia aqui, ó. Está vendo aqui, ó. É onde a plataforma deu um dos 34 sites que nós iremos ganhar dinheiro clicando disponibiliza. Você está vendo aqui, gente. Eu comecei com 0 SRF, que é uma criptomoeda. A cada navegada que eu dou, ele vai aumentando. Vou clicar aqui, ó. E aqui, a própria plataforma, ela disponibiliza diariamente quais são os tipos de sites que você tem que navegar e que você precisa ser participativo. Não adianta vir aqui uma, duas, três, quatro, cinco vezes e pensar que vai surtir efeito. Isto é um trabalho. E trabalho se faz durante segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Durante 365 dias. E se você virar as costas para esta oportunidade, você vai colocar esta oportunidade real no colo de outras pessoas. O que poderia ser seu vai estar no colo de outras pessoas mais interessadas com um campo de visão mais amplo que o seu. Depois, não reclama que você não consegue se estabelecer na internet e ganhar dinheiro. O problema é extremamente seu. Beleza? Então, eu vou clicar aqui, ó. Lembra que estava 60? Ó, está 61 aqui, ó. Eu gosto de enfatizar, ó. 61 aqui. Beleza? Vou começar a navegar aqui, ó. Olha que rapidez. Beleza? Tenha paciência. O que você precisa fazer? A plataforma, todas essas plataformas aqui, gente, todas, é ganhar dinheiro clicando. Essa em específica, como outras, você precisa estar presente durante 2 a 3 a 5 minutos dentro do site. Criando ações. Criando movimentos. Tudo que você faz vai ser rastreado. A plataforma não vai te oferecer criptomoedas gratuitamente, gente. Então, você vai lá, clica nos botões aqui, ó. Vai clicando. Custa você clicar? Clica aqui. Clica lá. Se cadastra. Clica nos menus. Tudo isso vai deixar um rastro. É um cookie. Vai deixar um rastro. E as plataformas, elas irão perceber que realmente você quer ser participativo. E toda essa informação, elas vão transportar pra cá. Para a plataforma principal que é contratada por todas as outras plataformas. De novo, não adianta fazer isso 1, 2, 15, 50 vezes. Você precisa fazer isso 365 dias por ano. Agora, eu vou atualizar aqui, ó. Presta atenção aqui, ó. Presta atenção aqui. Vou atualizar a página. Olha lá, ó. Já ganhei 35 a mais. Em questão de 2 a 3 minutos. Se eu tenho a técnica pra fazer você ganhar criptomoedas neste site em específico, imagine nos outros 34 sites para ganhar dinheiro clicando, que é o Pay2Click. E você não sabe como que eu fiz essa pesquisa. Eu fiz essa pesquisa utilizando uma das principais inteligências artificiais para encontrar sites internacionais verdadeiros que pagam criptomoedas, que pagam no Paypal e que pagam dinheiro. É essa a estrutura que você está visualizando aí. Você já viu isso em outro canal do nicho de ganhar dinheiro? Esse cuidado em buscar alternativas verdadeiras que não leze você? Meu irmão, somente isso, ó. Eu encontrei 34 sites. Mesmo que você tenha somente no celular, o mais capenga possível, você vai conseguir ganhar dinheiro comigo. Ou ganha ou não ganha. E se você tiver um pingo de esforço, de sabedoria e visão, você vai conseguir comprar o seu primeiro computador igualmente às outras pessoas que já participaram de uma playlist das pesquisas remuneradas. Tinha pessoa lá que não tinha computador. Então, nós iremos aqui, ó, explorar 34 alternativas. E eu vou criar uma playlist. Não adianta participar de um vídeo e ficar durante 2 a 3 minutos que você não vai entender o contexto como um todo. Isso aqui é uma formação para se tornar especialista em ganhar dinheiro clicando.